Final de semana Todo mundo se dá bem E a galera desce bem devagarinho Virando copinho, virando copinho E vai metendo dança fazendo passinho Virando copinho, virando copinho E a galera sobe e mexe com gostosinho Virando copinho, virando copinho A gente bebe, a gente brinda, fica largadinho Virando copinho, virando copinho E vai metendo dança, vai metendo dança Vai metendo dança, todo mundo se balança Vai metendo dança, vai metendo dança Vai metendo dança, todo mundo se balança